Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, estamos chegando a 100 mil inscritos, é uma marca incrível pra mim e pra vocês que fazem parte dessa comunidade. Eu quis tirar um tempo hoje pra fazer um vídeo um pouco diferente sobre o estabelecimento desse canal, sobre a nossa trajetória desde o começo, sobre o que que originou isso tudo, essa loucura que é o Jogue como Ogro. Meu nome é Peter, eu tenho 33 anos e a partir dos 29, provavelmente, eu tive a ideia de trabalhar com jogos, né? Já era ali adulto, formado, já tinha uma vida toda estabelecida, quando eu digo uma vida estabelecida, eu morava fora do país, eu morava na Alemanha e trabalhava com programação, sou pós-graduado em programação, em ciência da computação, na verdade, e fui programador, trabalhava com front-end, trabalhava com PHP, várias linguagens, enfim. Tinha me mudado pra Alemanha, consegui a minha naturalização devido a minha família, eu tinha lá serviços de primeiro mundo, tinha um ótimo salário, porém eu não era feliz, eu não tinha me encontrado, eu me sentia um impostor, eu me sentia um enrolador, eu era ali em meio a alguns alemães que tinham uma startup e trabalhavam apaixonadamente, apenas um cara que tava fazendo seu trampo por dinheiro. E um dia, ao conversar com o meu chefe, um alemão bem mais jovem do que eu, eu falei, cara, eu não tô motivado, eu não me sinto motivado, eu, os caras se empenham muito melhor do que eu, eles dão a vida, eles realmente se divertem com o que fazem, eu não tô produzindo tanto. E ele falou, cara, você tem que descobrir o que você ama fazer. Talvez ele estivesse falando de tecnologia, mas a única coisa que passou pela minha cabeça foram jogos, eu sempre gostei de jogos, desde criança, meu pai me deu um Super Nintendo quando eu tinha 7 anos de idade, antes disso eu já gostava de joguinhos, eu já me mexia em computador, daquela época era coisa de computador 386, enfim, computadores bem antigos, mas que já tinham joguinhos também, não é à toa que eu fui pro lado de computação na faculdade, e, cara, eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro com isso, falei, quero mexer com jogos. Eu vou voltar pro Brasil, tô com saudade da minha família, eu tava passando por um processo depressivo, eu tenho depressão crônica desde os 19 anos de idade, tomo remédio pra controlar, e eu tava passando por uma fase muito ruim naquele país de língua estranha, sem os nossos costumes, sem a nossa culinária, sem o nosso calor humano, amigos, proximidade, conhecer pessoas, falar o português, etc. Então eu resolvi voltar pro Brasil, tinha alguns euros economizados, esses euros iam virar reais, iam se multiplicar, e eu podia ficar um ano sem trabalhar pra investir nesse processo. Comprei algumas peças de computador, trouxe na mala, tudo lá fora é muito mais barato, né, o dinheiro tem mais poder de compra, e aí eu comecei a streamar. Comecei, na verdade, o canal no YouTube, uma semana depois um amigo, o Felipe Barba, grande, glorioso, nunca vou te esquecer, que tem o canal Brogames, tinha o canal Brogames, infelizmente ele desistiu dessa vida, é um mercado muito competitivo, mas ele me incentivou a fazer lives na Twitch, e aí eu comecei a produzir conteúdo nas duas plataformas, primeiro com Overwatch, jogo da Blizzard, Hearthstone, WoW, todos os outros títulos relacionados ao mundo Blizzard, sempre gostei muito, tenho tatuagens nos braços relacionadas ao mundo Blizzard, e nós conseguimos um crescimento bastante razoável, bastante, na verdade, um crescimento considerável, nós nos tornamos logo nos primeiros meses o que chamam de streamer médio, streamer médio é um cara que pega até 150 pessoas ali, logo, né, como viewers ao mesmo tempo no seu canal, assistindo, 150 pessoas é um streamer médio, e a partir daí, nós passamos bastante tempo neste patamar de streamer médio, sem muito desenvolvimento, eu tive algumas oportunidades, eu vim para São Paulo morar aqui, principalmente em relação às oportunidades como caster, como narrador, como criador de conteúdo, como comentarista, desculpa, devido a minha voz, devido a eloquência, a capacidade de organizar meus pensamentos analiticamente, enfim, os olhos que eu criei vendo Overwatch, assistindo partidas competitivas, analisando plays de jogadores profissionais, então, aquele trampo que eu já exercia no YouTube, nas lives, como coach, como analista, eu comecei a exercer também em transmissões online, primeiro pela Blizzard, com Hearthstone, Overwatch, e depois pela Activision, com também o COD, né. A partir do lançamento do COD Modern Warfare, eu me apaixonei pelo jogo, COD já é um jogo que está nas minhas veias, desde o Modern Warfare 2, foi um dos jogos que eu mais joguei, e foi um dos R$70 mais bem gastos da minha vida. Eu lembro que o jogo custava R$70 na época, eu comprei, meu irmão comprou, meu irmão tinha um PC um pouco menos potente do que o meu, e os dois revezavam no PC jogando comigo, e isso, cara, todos os dias, a gente no mesmo lobby, batendo papo com outros amigos também, jogando aquele mata-mata intenso, kill streak, várias snipadas, rifles de assalto, tinha as combinações de perk, então, toda aquela loucura que vocês conhecem de COD, né. E era o Modern Warfare, quando saiu esse novo Modern Warfare, eu fiquei louco, eu comprei, comecei a jogar, joguei o multiplayer, saiu o Valorant na época também, joguei um pouco de Valorant, mas o Warzone me pegou. Mesmo não sendo um grande fã de Battle Royale, o Warzone me pegou, e aí eu migrei todo o trabalho do YouTube também, comecei a fazer conteúdo, vendo toda a oportunidade para crescer no YouTube. Mudei a minha maneira de criar conteúdo, antes um pouco mais focado na comédia, um pouco mais focado no gameplay, que é uma coisa que todo mundo cria, que tem demais no YouTube. Eu falei assim, não, eu vou focar no público-alvo do COD, que é um público-alvo mais maduro, não é um jogo tão pra criança, e eu vou usar uma linguagem de gente mais velha, velho. É como se eu estivesse sentado com a galera no bar, trocando uma ideia, batendo papo nas lives, etc. E eu trouxe um conteúdo para o YouTube que ninguém mais faz. A galera fala de arma, a galera faz react, mas ninguém realmente com experiência em eSport, ninguém realmente com experiência em ser comentarista de jogos, fazendo no YouTube o que um comentarista faz ao vivo, que é ver uma jogada e pegar os pormenores, os porquês. Saber exatamente o que o jogador profissional estava querendo com aquela jogada, as possibilidades que ele abre com aquele approach. Se o cara tem uma sensibilidade alta ou baixa, se o cara está controlando bem o recurso, se o cara escolheu bem o loadout dele, quais as peculiaridades das jogadas daquele jogador em relação ao outro. Então essas tomadas de decisão se tornaram muito interessantes, principalmente para a galera que gosta de aprender, porque vocês aprendem junto comigo a identificar aspectos no jogador que te fazem aprender e te fazem crescer no jogo. Esses jogadores, geralmente, eles têm um conhecimento e uma avaliação do jogo que é muito mais rápida e muito mais precisa do que nós, meros mortais, conseguimos fazer. E isso torna o conteúdo do Jogue como Ogro tão interessante e tão único. Então essa empreitada toda, desde largar tudo, desde largar um job na Alemanha, desde largar um país de primeiro mundo para o qual eu tinha me mudado, até virar um criador de conteúdo no YouTube. E principalmente na Twitch, eu me considero muito mais um streamer do que um YouTuber. Infelizmente hoje, se você não tiver uma habilidade mecânica muito boa, se você não for muito brabo nas plays, a questão do streaming não é tão rentável assim, você não chama tanta atenção. Eu não sou um jogador maravilhoso, mas se você me acompanha nas lives, você sabe que eu interajo, eu bato papo, eu gosto de fazer piada, eu falo bobagem. E eu faço as minhas plays do jeito que eu consigo e boas, né? Mas no YouTube também a gente desenvolve esse excelente trabalho, a gente tem se esforçado cada vez mais para trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo preciso. É difícil pra caramba soltar um vídeo por dia, e a gente tenta ficar a par das métricas do YouTube, que é uma plataforma exigente. Quantas vezes vocês já viram YouTubers reclamando da forma com que a plataforma trata o criador? Mas, na medida do possível, tendo sucesso. E esse sucesso é refletido nos 100 mil inscritos que estamos breve alcançando. E eu agradeço a todos vocês pela inscrição, e eu agradeço também a forma com que vocês compartilham o conteúdo, com que vocês mostram para os amigos. Fala assim, ó, o Ogro é brabo, dá uma olhada nessa análise que ele fez, o cara discute aqui coisa de torneio, o cara é comentarista da Activision, dá uma olhada lá porque vale a pena, tá? Então, de coração, agradeço demais a vocês. Deixem nos comentários aí como vocês conheceram o canal, e se vocês acharam interessante esse bate-papo que curto. O blog não é o conteúdo principal desse canal, mas eu acho que comemorativamente vale a pena a gente dar uma refletida e trazer informação pra vocês, não só sobre o conteúdo de jogo, mas sobre o criador, a pessoa que fala com vocês todos os dias, o Ogro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo do Ogro, até a próxima.